E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática 10, estamos com mais um vídeozinho hoje trazendo mais um PVP de Alden Ring, personagem da vez, Mopa de vocês, nível 63, com uma build focada em destreza, um pouquinho de força, um pouquinho de arcana, um pouquinho de inteligência e um pouquinho de fé, tá tudo misturado, o que mais tá investido ali é na vitalidade que tá em 40, Fortitude 27, nível 63, porque estamos com uma build de poder Podridão Escarlate no dia de hoje, com a espada de cristal apodrecida no mais 6, olhem lá a descrição dela, ela tem uma habilidade que é do corte giratório e detalhe, efeito passivo, ataques causam praga leve, na verdade é Podridão Escarlate que ela causa, certo? Ela tem dano físico, mágico e aí eu vou usá-las em Power Stains, fica com um movimento bem legal, bem rápido, que comba bastante as pessoas E essa é a weapon art, certo? As três rodadinhas e isso aqui também pega muito o pessoal desprevenido, que é o pulo L1, certo? Desse jeito que a gente vai, além disso eu tô com o selo da comunhão do dragão mais 6 também, pra poder soltar o Sopro Podre E também causa Podridão Escarlate, é ótimo pra lidar com vários inimigos ao mesmo tempo E que mais que eu tô? Armadura Elmo de Restos Reais, Armadura de Leão de Radam, Manoplas de Lionel, Grevas de Radam e Medalhão de Âmbar Carmesim mais 2, Benção da Térvore mais 2, Selo da Ferida de Radagon e Exultação do Companheiro da Podridão Então esse aqui, o que que acontece? Quando alguém pega envenenamento ou podridão perto de mim, o meu poder de ataque aumenta por 20 segundos E são 20%, se eu não me engano, que aumenta o ataque Então é muito bom isso aqui, quando você consegue acertar de perto de alguém um envenenamento Vocês vão perceber que o personagem fica com uma aura vermelha em volta, quer dizer que ele tá com 20% a mais de ataque durante 20 segundos Então isso aí é muito bom pra nossa build Firmeza, pessoal? Então é desse jeito que a gente vai, digo, bora é agora Vamos lá pra primeira invasão do dia contra Atreyu Está usando um machadão muito grande E o amigo Hallow, o Hallow que é o anfitrião Usou alguma coisinha ali pra aumentar a resistência, não sei o que que foi Gostei que tá invocando uma terceira pessoa Oh my God Agora vai Uma magia de loucura Tomar cuidado com isso Todo mundo tá na mesma pegada da loucura Boa Pô, esse ataquezinho tá forte aqui, o pulo L1 Eu acho que chegou a hora do dragão É agora Pegou Atreyu Consegui aplicar podridão escarlate nele Já é um bom começo Ainda não se curou Boa luta? Era um anfitrião de dedos? Não, na verdade é o Hallow Estava se fingindo Estava se fingindo Vou pegar essa pessoa aqui também É É Vai, Hallowzinhos, me ajudem Aê Corridinha L1 Pegou a segunda espadada Pegou a segunda espadada E agora contra o Hallow A nossa treta Vamos tacar um soco podre nele Tá podre, tá podre Tá envenenado Tá tentando me dar uma rabada ou é a impressão minha? Uma rabada mesmo Boa primeira luta Faz toda a diferença Esse sopro podre E os movimentos de L1 aqui estão muito rápidos com as espadas retas, né? Muito melhor do que eu esperava Vim pra um campo um pouco mais aberto aqui, ó E parece que serei gancado, hein? Parece que o bicho vai pegar Drogo tá vindo atrás Tomou um combinho, morreu Drogo já What? Essa arma tá muito forte Nunca pensei que esse Power Stay se fosse dar tanto trabalho Muito rápido o movimento Realmente impressionante O cara consegue fugir bem Mas já pegou podridão Com apenas um golpe Nem deu tempo de se curar Invadindo o mundo de KMR junto com a Magami A galera do mapa aqui A galera do mapa aqui tá me ajudando bastante Tem muito mob O que ele tentou fazer? Tentou me dar uma espécie de backstab? Depois do backstab? O cara é diferenciado, hein? Lá vem a espada do Guts aí Felizmente não tô conseguindo êxito algum aqui Bom combo Consegui envenenar de novo aqui o KMR Matei o KMR Ele ia se curar Não deu tempo O cara gostou Obrigado meu querido Lendel A capital real Sempre bom invadir aqui Um dos melhores Picos de PVP De invasão Ué Já derrotaram Todos os inimigos da área Os soltadores de bolha Que coisa, hein? Estão ali na sala Achei Estão me esperando, né? Eu acho que eles estão me esperando Não é por nada não Isso foi forte Isso foi bem forte Mas eu também sou forte, rapaz Pega essa então É o golpe surpresa Errou Disaster tá insistindo Rolou para a morte Não morreu Então eu desço junto Eu achei que morria caindo dessa altura Grande invasão, hein? Essa teve direito até a parkour No meio do vídeo Tá ali em cima O semi-Gael Eu sempre lembro do Gael Quando eu olho Essa armadura É o Ben-K junto com o Baldur Baldur's Night Que isso, ó Deu um buffzinho na arma Muito louco Coisa bela Coisa bonita Vai, podridão Escarlate Pegou? Pegou Pegou a podridão Ele vai ficar zoado lá atrás O Baldur tá bem forte O Ben-K também Ixi Peguei veneno Ué Eu acho que O fantasma Me confundiu Ele achou que eu era amigo dele Pessoal com muita sede ao pote Aí, ó Pronto Acabou Invadindo aqui no Vilarejo dos Moinhos de Vento É uma boa oportunidade Pra atacar um sopro podre, não é não? Ah, se é Pegou todo mundo Moonstone Ficou Com veneno Deu podridão Escarlate, sim Beleza Fantasma Ajudante Já deu pra derrotar E eu vou tentar acertar uma Weapon Art Na Nikia Deu pra acertar De primeira De novo Segura mais de mil As três rodadinhas Aqui, ó O voo Juntamente com o Kenshi Eu acho que essas armas Dão sangramento Ambas Então, vamos lá Vamos lutar Dar aquela Cumprimentadinha Pronto Acho que vai ser Fight Club Vai ser Um duelo Contra o Kenshi Primeiro Tá bom Com esse lag aí Vixe Esse lag tá ótimo Peguei desprevenido Peguei na podridão Escarlate Não tô entendendo nada Essa luta Tá bizarra Pelo menos A podridão pegou Ih, mas ele tomou Cajibrina Eu achei que seria Um duelo Tudo bem, tudo bem Vamos até onde der Nossa Será que não dá Pra fugir não Desse combo Raramente alguém Foge disso Vamos lutar agora Contra a Vo Deu aquele oi Oi Vamos Mais uma vez Cabeça de dragão Recuperar a mana Vai cabeça de dragão Pegar pelo menos Um pouquinho Tem que servir Pra alguma coisa Pegou a podridão Congelei Fui semi-arregaçado Ah Se curaste Tá bom Então liberou a cura Vamos nos curar Que isso Que sugou isso Que absurdo Sou só eu Que tô apelando Não Dá pra fugir No meio Pessoal Que não tá Querendo fugir Mano E fui congelado De novo Congelamento Também é Algo bem Poderoso Não é só O sangramento E a podridão Não Que tão Brabos Tomou Elixir Provavelmente A última cura Que ele tem Como que essa Não me pegou Bom Não era a última cura Ele me enganou Que isso É Agora Eu só tenho Mais uma cura Que é o Elixir Que regenera tudo É o gelo Contra a podridão Pô É sacanagem Essa luta Semi-infinita É Não vai dar Ele vai ganhar Acabaram Meus recursos O que? Ainda não morri Acabou os recursos Dele também Ele morreu De podridão É Pico É Pico Demais Eu já não tinha Esperança Yeah É o Tetitas64 E Miguelos Alun Tá bom Vamos lá Podemos Começar Vamos Vamos Comecei Já tomando Bom combo Tentar envenenar Nosso amigo Da Rios de Sangue Envenenou Isso aí Esse é o caminho Acertamos Miguelos Ok Ok Luta acabou Então beleza Pessoal Foi uma ótima invasão Para fechar Com chave de ouro De verdade Deu para ver Que as duas espadinhas Aqui não estão Para brincadeira Não Realmente Podridão Escarlate Faz uma diferença Nas armas E Isso porque Eu nem coloquei O atributo Arcano alto Aqui Eu acho Que o atributo Arcano Deve aumentar O poder Da Podridão Escarlate Nessas duas espadas Nessa espada Na verdade Certo? Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado De verdade Desse vídeo Se gostou Não esquece de apoiar o canal Deixa o joinha Favorito Comentário bonito Se inscreve no canal Se não está inscrito Nossa querida Amada Linda Mopa Vai ficando por aqui Vamos embora Até a próxima Falou E tchau Ei E tchau